Vai passando, meu amigo. Beleza, recua, drop mais. Vem, entra, drop. Ele já avisou que tem mais. Vem pra mim, vem pra mim, simple. Vem pra mim, simple. Dois jogadores chegando é agora. Tá na mão do Arte, tá na mão do Arte. Vem Arte, vem Arte, vem Arte. Vem Arte! A C4 ainda não passou, viu? A C4 ainda não passou. Vamo Arte! Vamo Arte, é muito Arte! Aproveita o barulho, Arte! Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Tá na roda, tá na roda! Virou passeio, virou passeio! Graças a estar há muitos anos no mercado, tendo centenas de usuários acessando diariamente, o CSGO Fest está disponibilizando um cupom exclusivo aqui do canal. Quem usa ele vai ganhar 10% de bônus em qualquer depósito e ainda vai ganhar uma caixa grátis. O site tem diversos modos de jogo, sorteios de skins com frequência e muito mais. Acesse o CSGO Fest no comentário fixado embaixo desse vídeo. Faça seu registro e escolha o método de pagamento de sua preferência para fazer seu primeiro depósito. Eles têm uma ótima equipe de suporte e muito mais para você conhecer. Acesse o site deles agora mesmo no comentário fixado aqui embaixo e faça seu registro hoje mesmo. Seja bem-vindo ao canal Scout FPS, eu sou o Yasu e hoje vamos relembrar a incrível vitória da fúria sobre a nave no Major do Rio. Essa que foi a última vez que um time brasileiro venceu em um playoff de Major. Então nesse vídeo nós vamos rever as grandes e principais jogadas que impressionaram a todos e marcaram o primeiro Major que ocorreu aqui no Brasil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever. E se gostar desse vídeo, lembre-se de deixar o seu like. Isso ajuda você a receber os próximos conteúdos e a mais gente a assistir esse vídeo. Consegue mais uma kill, pelo menos um round fica no 2x2. O B é deles, a bola plantada, a Arte já pega aí o tempo. Boa! Agora cai, o Arte. Beleza, Drop. Cai, o Drop, Cacerato devolve, cede, consegue mais uma trade. Yuri Cacerato é a dupla. Beleza! Ele sabe do outro. Ele vai passar pulando. Beleza! Vamos! Será que tu chegou? Vamos entrar nesse bombear? É essa a kill! É essa a kill! Vamos plantar C4! Vamos plantar C4! Cara, é o Drop, é o Safe. A gente precisa de um round de estrela. E é esse o round que a gente precisa. É agora, ó. Beleza! Vamos! Vamos! Calma, calma! É tudo, ó! 14 é agora, velho. Vambora, vambora. Por favor, por favor. Acaba, cai no segundo. Cai o segundo, é 3x5. Consegue, é só agora o Drop. Cai o Drop, D6, D6, D14. Passando ali o tempo. Não consegue achar a kill ainda no round. Contra os dois times agora. Arte mata o Lelec, cede o Devolve. Tem jogador ali em cima do pezinho da caixa. Mais duas kills. Tá defusando direto. Tem que ter correria. Vai defusar. Não vai defusar. Tá defusando ainda sem hit. Vamos! Vamos! Tá tudo na mão de Yuri. E ele sabe. Será que o Beat vai pegar essa kill de lado? Ai. Beleza, Yuri. Ele tem hit? Ele não tem hit. Nenhum dos dois tem hit. Tem dois jogadores chegando e é agora. Tá na mão do Arte. Tá na mão do Arte. Vem Arte. Vem Arte. Vem Arte. Vem Arte! A C4 ainda não passou, viu? A C4 ainda não passou. Vamos, Arte! Vamos, Arte! O Arte! Foi isso, mas quando tem o H&E? Consegue aqui, o Chirado Arte. Boa. Seis? Seis! Seis! Vamos! A C4 ainda não para. Seis consegue ali, a primeira aqui, o C4. 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 É agora! Vamos! Porra, vamos! Porra! Também, choque! O C4 está pegando uma informação lá, velho. Oh, oh, oh! Isso aqui está legal! Tênis, paciente! Tênis, paciente! Vamos! Mais um! No tênis dele! No tênis dele, velho banco! Meu tempo! Ele vai choque! Ele me derra! Vamos! 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 Kit coladinho ali na C4, 2x3, Arte e Cacerato. O Arte vai ter que jogar mais. O Arte vai se arriscando. A Arte, fita 1x2. Olha essa Molotov. Opa! Que beleza, Arte! Agora o Cacerato joga! Agora o Cacerato joga! Vem, Cacerato! Vem, Cacerato! Fala! Vamos! Vamos! Deu! Não deu! Não deu! Não deu! Não deu! Não deu! 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 Beleza! Mais uma, Cacerato. Já deixou o Leleque rasgado em cima e embaixo. 46 de HP, o Sad Boy. O Bomb A é deles. Olha essa HE! Vamos lá! Vamos! Mais uma! Mais uma! Beleza! Vamos! Tura! Ai, mas tudo bem. Não acreditava. Já caia essa aqui. Olha! Não, que foi o beat. É do meio. Ai! Vai passando. Meu amigo. Beleza! Recua, Drop! Tem mais! Sem mais! Boa! Ele já avisou que tem mais. Vem pra mim! Vem pra mim, Simple! Vem pra mim, Simple! Vai tomando um pouco de dano. Não muito. Safe de P50. Às vezes é uma balinha. Vem a Molossau, o Sad Boy. Vai tomando dano. Bombe A é nosso. Se plantar, eu já tô feliz demais, viu? Se plantar, Leleque vem a balinha. Ainda a Fúria não tá plantando. Quem tá com ela é o Cacerato. Drop vai girando. O Cacerato vai botando com o C4 no chão. A F4 tá plantada. Bombe A mais uma vez. É nosso. Drop vai passando. Já é belado. Cacerato consegue a kill. Já vai abrindo. Mais uma. Calma. Calma, Cacerato. Calma, Cacerato. 3x4. 3x4. Já cai. Leleque. Já cai. E o Cacerato vai botando com o C4 no chão. Vamos! 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 Cuidado. Vai tentando achar espaço. Carpirato fica pro 3 de HP. Sad Boy. Drop consegue maquil. Sad Boy devolve. 4x4. Bombe A é nosso. O 4 ainda não foi plantado. Vai demorar um pouquinho ainda pra plantar. Vem a HE agora. Caiu o troco. Era um jogador ali de confiança também. Cacerato continua com o 3 de HP. O Cacerato vai ter que jogar, mano. O Cacerato vai ter que jogar ele e o Yuri. Beleza, Cacerato. Beleza, Cacerato. Vamos reposicionar? Vambora daí. Vambora daí. Cadê? Toma! A posição do perfeito está no esgoto. Toma! 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 Vai, Art. 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 Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Está na roda. Está na roda. Virou passeio. Virou passeio. Vamos! Vai, Art. Vai, Art. Vai, Art. Opa. Está mostrando, Cacerato. Agora está na roda. Vambora. Volta dois. Volta dois. Vai, Art. Vai, Art. Vai, Art. Vai, Art. Já sabe. Já sabe. Já sabe onde tem um. É entrar. É entrar. É entrar. Já sabe que vai ter no máximo um na. Vai, Art. 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 Obrigado por assistir até aqui Nessa tela estão aparecendo outros dois vídeos postados recentemente aqui no canal Acesse eles clicando na sua tela ou no card aí em cima Por hoje é isso, fique bem e valeu!